E finalmente o Moto G100 chegou aqui no TD Studio Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TechDools, o seu canal de tecnologia Se você é novo por aqui, já deixa que like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Comente também a cidade de você que está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Motorola Moto G100, o Moto G mais top da Motorola E vem aí com 12 GB de memória RAM, Snapdragon 870 e 256 GB de armazenamento interno Vou fazer agora o unboxing aqui para vocês Bom, esse é o Motorola Moto G100, o smartphone top de linha da família Moto G Você vê que a caixa dele é muito bonita pessoal, muito bonita mesmo Está lacradinho justamente para abrir juntinho com você que está aí Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like maravilhoso que ajuda muito aqui o canal Aqui na lateral você vê o nome da Motorola, Motorola aqui direitinho E aqui mais informações sobre o dispositivo Ele vem justamente com o processador Snapdragon 870, 12 GB de memória RAM Vem aqui incluso o cabo USB-C para HDMI compatível E a tecnologia ReadyFor, você pode conectar instantaneamente monitores a TVs para expandir a sua experiência E isso é algo sem dúvidas sensacional pessoal Lacradinho, bonitinho aqui, tudo bacana Aqui as informações E vamos abrir rapaz Eita, nossa, isso aqui é maravilhoso Eita, é bom demais Abrir caixa de dispositivo É sem dúvida sensacional E pessoal, tem um cheirinho sim É perfumada a caixa Tirei aqui rapaz E está cheiroso, viu Está bem cheiroso Aqui a caixa do dispositivo Está lacrado Vamos pegar a nossa faquinha Nossa faquinha maravilhosa Para poder abrir aqui a caixa do dispositivo Vamos ver Lembrando para vocês que está justamente a minha experiência rapaz Não vi nenhum unboxing sobre esse aparelho Justamente para poder abrir aqui junto com você Cadê? Vamos aqui abrir Vamos abrir aqui Eita, nós, caramba E o cheiro vem, meu amigo O cheiro vem, rapaz Vamos ver Ó, cadê? Eita Caixa diferente, né? Caixa diferente, geralmente Eu estou com medo de rasgar essa caixa Cadê? Agora não sai o negócio Vamos ver aqui Embaixo você vai Ó Caramba, eu estou apanhando para a caixa Pronto Abriu Abriu Rapaz Bonito, viu Que tem justamente Caixa dentro da caixa, meu amigo Isso aqui é justamente a edição que tem o Red 4, né? Que é esse aqui, o cabozinho Red 4 cable Cabozinho Para você poder colocar Eu vou abrir ele primeiro Vou deixar aqui o smartphone Bacaninho, ó Bonito, não é mesmo? Bonitão aqui Você acaba recebendo duas caixas Na caixa aí Do Moto G100, né? Nessa versão que vem com o cabozinho Vou abrir aqui também Vamos ver aqui algumas informações Cabo USB-C para HDMI Red 4 cable Conexe instantaneamente a monitores e TVs Para expandir sua experiência Estenda seu smartphone Para jogos em tela grande Videochamados e muito mais Aqui algumas informações aí Tudo bacana Mais informação Ih, rapaz É cheiroso É muito cheiroso isso aqui Vamos aqui Eita Vamos ver como é que é o cabo Disse aqui Ó Vem tudo bacana Tem mais coisa Que não tem mais nada E esse aqui é justamente o cabo E eu vou gravar um vídeo Especial Só mostrando aí O funcionamento aí Dessa Desse recurso Red 4 Ó Cabozão Bonito Tem um bom material aqui Como você pode observar E eu vou deixar aí de lado Ó Tem essas tampinhas, rapaz Ó Bonito, não é mesmo? Bonitão, rapaz Bonitão demais Vou deixar Cadê? Agora não tampa o negócio Bonito demais esse cabo Tem uma boa qualidade E agora Vamos abrir aqui Ó Principal Que eu sei que você Tá doido pra ver O smartphone E eu tô doido também Pra poder ver Lembrando, pessoal Que eu acabei aí Prejudicando aí O meu microfone Meu microfone deu defeito E agora eu tô utilizando Justamente o microfone Aí da Fifine Bom que você já vê A questão da qualidade de áudio Né? Do microfone da Fifine Ó Algumas informações Snapdragon 270 Wave 4 Tem aqui justamente o aparelho Pra você poder observar Ó Mais informações Tudo bacana Caixa Bonitona E vamos abrir Vamos abrir Eita Nós Vamos abrir Vamos abrir E aí Essa experiência Maravilhoso Meu amigo Maravilhoso demais Vamos Opa Caramba Que você já vê Eita E o cheiro tá subindo Meu amigo O cheiro tá subindo Cheiro é todo perfumado É todo perfumado Esse aqui Não 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 acredito Que colinho do caramba Vamos aqui Vamos ver aqui Ó Lacradinho Bacana Vou ver o que vem aqui dentro A pé é papel demais Sai Ó Mais informações Aqui E o cheiro é só subindo Meu amigo A caixa é toda perfumada A caixa é toda perfumada Aqui nós temos algumas informações Seu telefone É compatível com o Wave 4 Um novo recurso Pra você aproveitar Caramba Eu não consigo ler esse negócio É muito cheiro bom É muito cheiro bom É o smartphone mais cheiroso Da face da terra É cheiroso demais Sinta a imersão de jogos Mobile Na tela grande Ou experimente jogar Com o controle Bluetooth Caramba O cheiro sobe Ó Traga seus apps mobile Connect Use o Wave 4 Se vai precisar de uma TV Monitor Eu vou fazer um vídeo Falando disso aqui Eu vou fazer um vídeo Que nós temos Aqui algumas informações E o cheiro é todo perfumado Meu amigo Sério Sério Se você pegar o aparelho Vai ter a experiência Você vai tirando da caixa E o cheiro vai subindo E o cheiro vai subindo O cheiro vai subindo E o cheiro é bom O cheiro é muito bom Cadê Vamos aqui Tudo bacana Que tem a chavinha De remoção de chip E de cartão de memória Nós temos o carregador Maravilhoso Aqui Carregador potente Vamos tirar aqui Eita Bacana Eu gosto muito Desses carregadores Aqui da Motorola São muito bons Tudo aqui no plástico Tudo bacana E aqui o selinho Da Anatel Ó Bonito Bonito carregador Vou deixar Agora ele aqui de lado E nós temos O cabo USB USB-C Para você poder carregar Aí o seu smartphone Na maior tranquilidade Rapaz Perfeito Deixar aqui de lado De novo também E nós temos O fone de ouvido Aí da Motorola É o mesmo fone de ouvido Aí que tem outros Smartphones da fabricante Assim vendo Eu vou testar de novo Esse microfone aqui Esse fone de ouvido Ó Mas é bonito rapaz Bonitão Não é mesmo Ó Como você pode observar Aí Bonitão Tem uma boa qualidade Aí o fone de ouvido Da Motorola E aqui nós temos As lindas e maravilhosas Borrachinhas São quatro borrachinhas Tem uma menorzinha Tem umas grandonas aqui Para você que tem A orelhona Rapaz Tem a orelhona Tem aqui o adaptador Aqui da borrachinha E pronto Vamos justamente Para o que você quer ver Né O Moto G100 Moto G100 aí Moto G elevado A máxima potência Rapaz Bonito Bonitão Eu vou tirar Ó Tem a capinha Tem a capinha Linda demais Eita Nós vamos tirar Aqui o plástico Tirar esse aqui Ó Que agora não sai Não sai Esse aqui Eita Bora Sai Eita Coisa boa E olha Que smartphone Bonito Pessoal Que smartphone Bonito Sem dúvida Um dos mais bonitos Aí lançados Aqui no Brasil Bonitão O aparelho E olha só Esse efeito Pessoal É muito bonito Esse smartphone Muito bonito mesmo Vou tirar aqui agora Ó Eu vou ligar aqui agora Para você poder ver E configurar Juntinho Aí Com você Ó Ele está ligando agora Ligando perfeitamente Para poder mostrar Aí para vocês Muito bom Muito bacana Viu pessoal Muito bacana mesmo Ele tem aí 12 GB de memória RAM Snapdragon 870 GPU Adreno 650 Pessoal Pessoal Ele ligou aqui O Moto G100 Ele tem aí Suas câmeras traseiras Sina principal Aí de 64 megapixos Tem sua câmera frontal Aqui também Vou configurar Juntinho Com você Agora Rapaz E a pegada dele É boa Pegada dele É muito boa Muito boa mesmo Cadê o português Português Cadê tu Cadê tu Português Cadê o português É o P É o P É o P É o P É o P Português Português Brasil Porque nós estamos No Brasil Não é mesmo A gente está no Brasil Então É o português Brasil Ele tem uma telona Aí pessoal De 6.7 Polegadas E isso é algo Maravilhoso Com a densidade 409 PPI É uma tela IPS LCD Tem aí uma taxa De 90 Hz E isso é algo Sensacional Vamos aqui Configurar Rapaz E o cheiro Aqui ó O meu estúdio Está tudo cheiroso Está cheiroso demais E isso é maravilhoso Está muito cheiroso Cadê Vamos botar aquela senha padrão Vamos colocar aquela senha padrão Confirmar Senha padrão Desbloqueio com sua impressão digital Vamos aqui Configurar Encontra o sensor Sensor Aqui na lateral Sensor na lateral É o melhor lugar Para colocar um leitor de impressão digital Muito bom Porque aí você pega o celular Bota aqui Pronto Vamos colocar aqui Vamos colocar Vário jeito Ó Configurou Rapaz E o cheiro subindo O cheiro do perfume Ô motoró Você não economizou no perfume Não Você não economizou no perfume Viu Está muito cheiroso Não Não quero isso aqui agora não Ó O novo jeito de navegar Avançar 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 Experimenta isso aqui Não Pronto Passa Ó Pareirosão Já configurado Meu amigo Já configurado Aqui o smartphone Ó Hello Moto Ele tem uma bateria Pessoal De 5.000 Mampers Meu amigo 5.000 Mampers É coisa demais Coisa demais Aí pra você Né Vou utilizar ele Como o meu smartphone Fone de uso principal E você vê que o aparelho É muito bonito Com esses efeitos Aqui ó Ó Que traseira Meu amigo Que traseira Bonito Ó Bonito demais Essa traseira Muito bonito Tem um bom material Aqui Suas câmeras Traseiras Tudo bacana Aqui nós temos É entrada de chip De cartão de memória Aqui justamente O leitor de pressão digital Os botões de aumentar E diminuir o volume Esse leitor de pressão digital Você clicando Ele justamente ó Ele liga e desliga o smartphone Vamos ver ó Ó É rápido Ó É bem rápido Vou colocar Aqui agora Durante o uso do app Vamos ver Agora não Vamos testar Tirar uma foto aqui ó Tirar uma foto aqui Do microfone Que eu tô utilizando Pra poder Gravar Aqui pra vocês A questão do áudio Meu microfone lapela Deu ruim Deu ruim O meu microfone lapela E agora vamos tirar aqui Caramba A foto é boa Ó Tirar Torola Caprichou Tá muito bacana Aqui ó Você vê rapaz Bem nítido Bem nítido mesmo Bem nítido mesmo Aí A câmera do smartphone Aqui a foto né Você vê aqui Com a câmera traseira Pra você ver Aí a questão Dos detalhes Utilizando Aqui O Moto G100 Opa Fechei Fechei Vamos tirar mais uma foto Ó Caramba Que modelo feio Rapaz É um modelo feio demais Isso aqui é um modelo Feio demais Você vê que tá bacana Você vê aí os livros de detalhes Bacana aqui do smartphone Tem uma câmera muito bacana Ó Que é a câmera filmando aqui direitinho Tudo legal Lembrando que eu vou trazer diversos vídeos Aqui do Moto G100 No canal Tec2 Comenta aí Comenta aí O que você achou Aí do Moto G100 Achou bonito E tudo Lembrando Se você tiver interesse Em adquirir esse smartphone Tem um link de compra Aí na descrição Do vídeo Com aquele preço Maravilhoso Pra você Poder economizar Então é isso pessoal Esquiva justamente Um unboxing Do Motorola Moto G100 Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe que like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder Nenhuma novidade É sempre bom Está junto com você Aí do outro lado Da tela E eu te vejo Lá No próximo Vídeo